Rodrigo, eu queria que você perguntasse para o Benoit, como é que se está crescendo e se existe realmente perspectiva para esses fundos de investimento em vinho e a Premier, que agora o Brasil tem um fundo desses aqui, associado a grupos europeus e tal, até tem o Banco Itaú participando disso, se isso tem futuro, se isso costuma ser um bom investimento, se ele tem clientes que trabalham só em função de investimento nessa compra a Premier. Para o Gabar Laval Expo, mas nós vendemos para clientes privados, que comprarão muito classificado para especular, isso acontece, eu quero dizer, ano passado, tivemos um cliente privado na França, que comprou um pouco menos de 200,000 euros de classificado, do Vintage 09, para especular? Sim, para vender para o ano, talvez este ano ou no ano, porque o valor tem aumentado antes de tocar a bota, exatamente, antes de tocar a bota, exatamente, isso acontece, quando você vê alguns vinhos, como Chateau Lafitte, você pode ter falado sobre isso, a primeira parte de Lafitte 2010 foi lançada em 500 euros, a segunda parte foi lançada em 850 euros, e hoje há algumas compras no Place de Bordeaux em mais de 1,100 euros, então isso é enorme. Obrigado. 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 Obrigado.